OBSCENA Obscena, característica ou qualidade de algo que é vulgar, indecente, imoral ou ofensivo, especialmente quando se refere a palavras, comportamentos ou imagens que violam normas sociais de decência ou moralidade. Refere-se também a qualquer forma de expressão ou conduta que é considerada ofensiva ou inapropriada, principalmente no contexto da sexualidade. No contexto do teatro, a palavra pode ser usada para descrever o que acontece fora de cena, ou seja, fora da visão do público. Na tragédia grega, o termo obscena refere-se a eventos terríveis e chocantes que ocorriam fora do palco e não eram visíveis. Assim, nas peças trágicas antigas, muitas das ações mais violentas e perturbadoras eram apresentadas de forma não visualizada, através de relatos detalhados ou diálogos das personagens. É frequentemente associada a eventos ou ações que são explícitas, ousadas ou controversas, mas que não são visíveis para o espectador. Hoje, perde-se na imaginação e expõe-se tudo de forma obscena.